Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar. Vocês se lembram da campanha Credicar para os novos clientes aumentarem limite através da campanha do ciclo que faria pela Credicar? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, vocês se lembram que a Credicard deu uma nota, nós demos aqui no canal essa nota informando que a partir daquele ciclo que o cliente fizesse durante os três meses acompanhado pela Credicard, ele poderia pedir aumento de limite 300 reais, para começar caso ele conseguisse fazer aquela rodada de educação financeira pelo aplicativo Credicard, os clientes escolhidos, os clientes que foram selecionados para a campanha Credicard? Pois bem, chegou a hora. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com o nosso amigo Douglas, veja lá. Douglas, quer aumento de limite? Aqui a regra é clara, hein? Você está participando da primeira fase do nosso programa de limite acelerado Cumpriu as próximas três faturas? Seu limite aumenta em 300 reais Cumprindo a primeira fase, você vai receber um convite para participar da segunda fase podendo conquistar um limite ainda melhor É só seguir as regras abaixo Gaste pelo menos 50 reais em compras novas a cada fatura Se você parcelar alguma compra, o valor total será considerado na fatura atual Pague o valor total das faturas sem atraso Mantenha seu nome limpo, sem restrições, financeiras e atrasos Viu como é fácil? Se você cumprir todas as etapas durante o período do desafio O limite do seu cartão será aumentado em até 30 dias A partir da data do vencimento da fatura E se você não quiser mais participar Não deseja aumento de limite Fale com a gente na central de atendimento Se ficar com qualquer dúvida Consulte nossa página no programa Credicard.bis barra limite missões Bem gente, muito fácil Vocês viram aí que as regras são claras, simples Não tem como não conseguir aumento de limite seguindo essas regras E cumprindo os desafios que a Credicard deu para este cliente e para os demais clientes E se o cliente quiser continuar na missão Ele vai tendo aumento de limite baseado ao seu comportamento financeiro Muito legal Não sei se vocês sabem O Credicard é um cartão Visa Platinum Sem anuidade nenhuma Onde o cliente pode ter todos os benefícios que a Visa tem Na versão Visa Platinum E o melhor de tudo Que o cartão não tem anuidade alguma E todos os benefícios que a Credicard tem também Além de poder trocar os cartões animados que tem aí junto a Credicard E ter aí os benefícios todos junto à loja virtual da Credicard Podendo o cliente então ter aí também a conta digital da Credicard Vamos dar uma olhadinha na página da Credicard Para a gente ter uma noção do que nós estamos dizendo aqui Com Credicard você pode cartões Minions de volta para o futuro Assassin's Cred Edição limitadas Você continua com as mesmas vantagens do seu cartão Credicard On Visa Platinum Zero anuidade para sempre Desconto em mais de 40 parceiros Conta digital da Credicard A conta digital é aquela ajuda amiga para conquistar seu cartão de crédito PIX Transações Segurança de dados Cartão 100 anuidade para sempre Jornada Missões da Credicard que acabei de falar para vocês Desconto em mais de 40 parceiros E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canal Mais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda Temos as versões iniciante pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações no nosso Whatsapp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Tem e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros tem também Então está aí para vocês A conta Cartão E a missão Credicard Que os inscritos do canal Membros Estão recebendo junto a Credicard Eu achei fantástico essa missão Porque o cliente Acaba sabendo O que ele pode fazer E como aumentar o limite Dessa forma fica mais claro Está certo? Espero que vocês tenham gostado Da Credicard Missão Aqui no canal Cartões de crédito alta renda Vamos para os abraços Então Vinícius Barreto Um grande abraço Éder Falcão Um grande abraço Vinícius Boas Um grande abraço Edgar Bonini Um grande abraço Hayron Flávio Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Olá pessoal Tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira Do canal Cartões de crédito alta renda Você conhece o nosso canal? Nosso canal a gente fala de investimentos Nós falamos da vida financeira De uma área financeira De uma forma que você entenda bem Cartões de crédito alta renda Baixa renda Média renda Segmentos de bancos Segmentados Varejo É exclusivo E até o nível prime E também digital Contas De todos os bancos Falamos de todos Sem exceção Aqui no nosso canal Cartões de crédito alta renda E eu espero você Eu convido vocês A se inscreverem no canal A conhecerem Um pouquinho Do nosso trabalho No nosso canal Cartões de crédito alta renda Sejam todos Muito bem vindos Ao nosso canal E aí